Vamos lá! Esquizofrenia evangélica pega e aleja. Deixa eu marcar o tempo aqui, para eu depois editar e botar só o que é do argumento. Esquizofrenia evangélica Ana Gabriela, que está assistindo ao vídeo ao vivo, receba um abraço aí do Gegê, que o Gegê está on. Esquizofrenia evangélica pega e aleja. Há dois dias atrás eu coloquei um vídeo de um senhor piseu do pastor dizendo que quem fala mal da igreja, quem fala mal do pastor vê filhos morrendo, família com câncer, está aqui no nosso canal. O título do vídeo é Os Tais São Cães Gulosos. Quando nós falamos que uma pessoa é cão gulosa nós não estamos falando que ela ganha dinheiro com um canal monetizado. Isso não tem nada a ver. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Todos os canais no YouTube são monetizados. Todos. Quem diz que é cão guloso porque ganha dinheiro do YouTube é um hipócrita, porque o canal dele também é monetizado. É como se fosse o sujo falando mal do mal lavado. Um canal no YouTube, para falar que alguém está ganhando dinheiro do YouTube o canal dele não pode ser monetizado. Ele tem que desmonetizar o canal. Quando nós falamos que um sujeito ele é cão guloso nós estamos dizendo que ele deturpa o Evangelho. Ele usa o Evangelho para enganar as pessoas. Como esse abençoado que... Abençoado não. Isso não é um ser abençoado. Então, eu já ouvi uma pessoa, as pessoas dizerem Ué, mas aquele canal lá o cara é um cão guloso porque ele ganha dinheiro do YouTube. Ele está ganhando dinheiro do YouTube honestamente. ninguém aqui está entrando aqui pagando para assistir o YouTube. O YouTube é uma empresa que compra os meus vídeos o do Elso de vários irmãos. Uns ganham mais outros ganham pouco ninguém ganha fortuna para deixar de trabalhar que o YouTube paga um... É pouquíssimo precisa ter milhões de visualizações como esse rapaz que faz sucesso agora eu esqueci o nome dele faz sucesso gritando receba! Para você ver ele tem 16 milhões de seguidores ele ganha 100 mil por mês. Quando nós falamos que uma pessoa é cão gulosa é porque ela pega o Evangelho pega o livro da lei e vai estorquindo as pessoas. Pois bem eu fiz um vídeo desse senhor coloquei aí está aí no meu canal o tema é os tais são cães gulosos você vê esse vídeo e vê as aberrações que esse homem fala do Evangelho. Então é isso que nós falamos de cão guloso. Hoje eu coloquei o vídeo de uma senhora meu irmão por favor ouça ouça o que essa senhora falou eu deixei aqui no canal eu estou colocando é isso isso Edson eu estou colocando esses vídeos para vocês verem o que é que se fazem com o Evangelho fora da graça de Deus. O tema do vídeo que eu coloquei hoje se você não viu o racista é o sexo na visão do religioso evangélico. As aberrações que esta mulher a Zé Leal que já assistiu as aberrações que esta mulher fala do Evangelho e ela diz eu estou falando o que Deus me falou como se Deus eu não vou te contar porque o vídeo é curto e você vai assistir assiste esses dois vídeos e aí você vai ver você vai dizer graças a Deus pelo Evangelho ter chegado a minha vida para você ver de onde você saiu um homem dizendo que quem fala mal do pastor que quem ataca a igreja e ele quer se referir a denominação dele ao templo tá Deus Deus bota de castigo paga um preço e esta mulher falando sobre sexo eu não vou eu estou apenas te orientando para que você assista esses dois vídeos compartilhe naquele grupo dos religiosos para ver o que você vive hoje e o que é que você vivia antes qual é o nome disso que essas pessoas vivem esquizofrenia evangélica a esquizofrenia é um distúrbio da saúde mental ela afeta a capacidade da pessoa de pensar sentir e se comportar com clareza eu vou repetir a esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar sentir e se comportar com clareza e o que é que eu denominei esquizofrenia evangélica é este comportamento absurdamente esquizofrênico que nós vimos aí nessa religião de onde nós fazíamos parte e pensávamos que era o Espírito Santo isto não tem nada a ver com o Espírito Santo isto é uma esquizofrenia perturbação de origem psicológica a pessoa perde a capacidade de pensar Deus não é um Deus de desordem Deus não é um Deus de confusão você vai ver os cultos dessas pessoas e alguns que são filmados as pessoas totalmente desequilibradas batendo a cabeça batendo o pé rodando caindo no chão se sacudindo rindo descontroladamente rir é bom é saudável rir descontroladamente é esquizofrenia e a religião evangélica está assim é só você comparar no que esse homem disse aí no nosso canal e o que a senhora disse você faz um paralelo e vê que não tem coerência o que uma pessoa fala daquela forma isso não faz sentido nenhum uma pessoa começar a se bater no chão dizer que é o Espírito Santo isto é uma esquizofrenia a causa exata da esquizofrenia não é conhecida mas é uma combinação de fatores como genética ambientes estrutura e química cerebrais alteradas que pode influenciar então você vê o ambiente em que uma pessoa vive ouvindo essas coisas bizarras influencia a capacidade mental levando a pessoa a se tornar uma esquizofrênica o seu comportamento é alterado traz características de pensamento ou experiências que parecem não ter contato com a realidade você já viu pessoas assim dentro da igreja e tem umas que tem uma unção do telefone e falam coisas com coisas um ano há dois anos atrás mais ou menos teve um um lunático eu não quero atacar a pessoa mas quando eu falo um lunático é que as coisas as frases proferidas não faz nenhum sentido numa pessoa que tem a sua coordenação mental equilibrada você vê que a pessoa disse o cara se dizendo pastor disse que as pessoas iriam morrer na calçada que Deus disse a ele meu irmão eu não tenho como não falar que isso é uma esquizofrenia porque o esquizofrênico ele perde o contato da realidade o cara para usar Deus na primeira pessoa ele perdeu totalmente a noção do temor para dizer Deus está me falando meu amado você pode ter certeza absoluta um dos maiores cuidados que eu sempre tive na minha vida e os irmãos que se reúnem conosco aqui como igreja um deles está ao vivo aí nosso irmão Adailto não sei se o meu irmão Hudson está aí um dos maiores cuidados que nós temos aqui é exatamente de dizer Deus me disse Deus me falou Deus me mandou dizer o Espírito Santo manda dizer meu amado todas as pessoas que usam isto na primeira pessoa são pessoas que estão desencadeando um problema gravíssimo de esquizofrenia perderam a forma com clareza de se comportar Deus não pode eu mandar falar nada com você se ele está dentro de você como que isto pode ser uma realidade Deus alguém só manda eu só posso mandar alguém falar com alguém por exemplo meus funcionários eu só posso mandar alguém falar com os meus funcionários na obra que a gente trabalha se eu não estiver presente eu tenho que mandar um recado para eles agora se eu estou com eles como que eu vou eu mandar alguém falar com eles se eu estou com eles tem como esta noite estamos aqui reunidos eu aqui você na sua casa estamos reunidos como igreja os templos estão reunidos como igreja ora como eu posso mandar alguém José Manuel membro ativo do nosso canal como eu posso mandar alguém falar com você se nós estamos reunidos aqui então essa esquizofilia sabe precisa ser tratada à luz do evangelho as pessoas estão perdendo a compostura as pessoas estão trocando aquilo que é a ordem e decência por um desequilíbrio mental essa falta de clareza olha distúrbio que afeta olha meu irmão olha um distúrbio Joel Mandrade um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar sentir e se comportar com clareza os sintomas são desencadeados por conta do ambiente estrutura químicas cerebrais que acabam influenciando a pessoa vive dentro desses ambientes ela ouve tantas essas baboseiras que ela acaba se influenciando e você pode reparar se você está num lugar onde lá o pastor fala tecopanteracaxépia é essa língua tecopanparapaxépia que todos os irmãos daquela igreja vai falar se o irmão frequenta aquela igreja lá a sembraia de Zeus a língua é tecalvas se ele frequenta lá na igreja lá da Deus é o pavor se tu me cantas tu me levas é de acordo com aquilo que ela ouve ela perde o equilíbrio e se entrega nessa esquizofrenia terra de manga e uva mas isso aí é lá do mistério do hortifruti olha eu sou bem resolvido no evangelho da graça de Deus este evangelho me trouxe equilíbrio emocional me trouxe temor do altíssimo me trouxe coordenação espiritual eu não ando às avessas batendo na parede e dizendo invocando sabe um suposto espírito santo graças a Deus pela tua vida eu sou muito grato sabe por quê porque se a graça de Deus parasse de ser proclamada até aqui já estaríamos em grande vantagem porque chegamos até aqui sem nenhum recurso financeiro sem ameaçar ninguém sem enganar ninguém abrindo o evangelho e estamos aí com esse canal expressivo e vários dos canais que estão aí na sua grande maioria são pessoas que passaram por aqui ouviram o evangelho não a glória em mim por isso a honra e a glória pertence ao criador se hoje hoje o youtube fechasse quebrasse de alguma maneira esta empresa poderosa quebrasse de alguma maneira e ela não mais transmitisse os vídeos já até aqui teríamos tido sucesso absoluto porque desenvolvemos um trabalho de educação espiritual desenvolvemos um trabalho de coordenação as pessoas foram curadas das suas emoções as pessoas foram saradas do seu engano religioso pessoas que tomaram a rédea de suas vidas pessoas que voltaram a se relacionar com o criador com ela mesmo e com o seu próximo pessoas que tomaram o norte da sua vida deixaram de carregar a pasta do pastor pessoas que deixaram de limpar esses locais com nome de igreja pessoas que deixaram de ficar na portaria tomando conta obrigatoriamente se não Deus soltava a mão e aí vinha aquela palavra se você lançar a mão do arado quem aqui já ouviu esse negócio de lançar a mão do arado você que está ao vivo comigo por favor deixa aí um carinhoso uia tem alguém ninguém tem eu uia porque quando eu queria sair que eu vi que alguma coisa não ui quanta gente meu Deus eu pensava que era só eu meu amado meu amado quando eu tentava me esquivar eu tinha que levar sápia como diz meu irmão lá em Minas Gerais meus amados quando eu estava querendo me esquivar e que eu tentava correr daquilo lá vinha o pastor dizendo aquele que lançou mão do arado não pode voltar para trás e se você insistir vem mais sete diabos na sua vida meu amado já estava ruim eu sem diabo nenhum dentro da igreja e o pastor dizendo que se eu corresse ia vir mais sete eu ficava ali eu dizia quietinho daqui não saio daqui ninguém me tira e vivendo aquela esquizofrenia eu não pensava direito eu não comia direito eu não dormia direito eu não tinha relação sexual direito por que? porque eu vivia debaixo de uma esquizofrenia evangélica e por que eu disse que pega o José Manuel mais uma vez os membros do canal aparece verdinho ali não tem nem como não falar e por que que eu dizia que eu disse nesse tema esquizofrenia evangélica pega e aleja porque as pessoas imitam isso eles acham bonito cegos aí vem assim e a irmã é usada pelo Espírito Santo fica ensaiando língua dentro de casa eu ficava ensaiando língua que eu via alguém falar em língua e cadê quando eu falava aquela praga de maneira nenhuma como eu não falava aquela praga de maneira nenhuma eu ficava treinando no espelho igual o pastor que ficava pregando e aí e aí pegou ou não pegou a esquizofrenia eu acredito que você copiava a língua que você não falava mesmo era uma indução psicológica você falava porque você ouvia falar eu era um papagaio de pirata ele falava lá e eu falava aqui decou as nerds levasse andjou ele falava isso lá e eu falava aqui também como isto não era de Deus nunca foi isto é a maior baboseira tanto é que esses Espíritos Santos que eles pegam aí eu bato na cara deles desses Espíritos Santos vou bater na cara dos homens de ninguém não eu estou dizendo para mostrar que isso não é nada não é o Espírito Santo coisa nenhuma isto é carne pura isto é esquizofrenia porque se fosse o Espírito Santo revelava a eles que o dízimo é da lei que Espírito Santo é esse que não revela o Evangelho a eles? em um não porque é o Espírito Santo não é eu faço um desafio a eles que falam essas línguas aí fala lá Geraldo avisou quando o Espírito Santo bateu neles lá que arreado ele que arreado ele lá aí fala com eles assim quando o Espírito Santo vim falar em língua com ele lá diz assim ó Espírito Santo espera um pouquinho antes de você falar comigo tem um tal de Geraldo na internet aí ele falou que vai dar na tua cara eu quero ver agora quem você é vai lá não vai porque isso não é o Espírito Santo isso é uma esquizofrenia evangélica que faz com que a pessoa perde a sua capacidade de pensar de coordenar as suas emoções como é que o Espírito Santo vai entrar em mim vai falar com uma língua que eu não conheço nem ninguém conhece mas eu não entendi assim aquilo me pegou e por que então Geraldo que você diz que a esquizofrenia evangélica pega e aleja não aleja fisicamente mas quantas pessoas estão incapacitados incapacitados de andar porque estão alejados estão coxos espiritualmente estão incapacitados de ouvir estão incapacitados de ver estão incapacitados de entender e só consegue falar aquilo que ele ouve naquele recinto como disse a explicação do que eu disse o ambiente causa essa essa falta de comportamento essa química cerebral que deixa a pessoa desesperada como foi bom o evangelho você hoje tem um culto racional você abre o youtube a uma diversidade de pregadores você tem hoje como âncora das suas emoções um evangelho que te fez uma pessoa equilibrada e a isso nós damos graças a Deus bendito foi o dia em que se abriu o youtube e lá estava alguém dizendo é por graça não é por obras ele já veio você vê ó deixa eu abrir um parênteses aqui segunda-feira a rainha Elizabeth segundo vai ser enterrada cultura do país morreu sem ver Jesus voltar noventa e poucos anos se eu não me engano noventa e seis alguém bota pra mim quantos anos foi porque é muita informação numa cabeça baiana dessa numa cabeça de coco dessa aqui cabeça redondinha de coco noventa e poucos anos noventa e seis obrigado é tal vivo é bom por causa disso né você sabe quando ela tinha seis anos ela ouviu falar obrigado João Cristin obrigado todos os irmãos quando ela tinha seis anos disseram Jesus está voltando falaram em inglês house tem que ter de faltas é que eu falo nas línguas dos mistérios né house tem que ter de faltas ela com seis seis anos morreu aos noventa e seis anos não viu Jesus voltar agora agora o filho dela rei Charles esquecer se eu não me engano está com oitenta anos ou setenta e poucos anos vai também descer a sepultura não vai ver Jesus voltar vai entrar o outro filho dele não vai ver Jesus voltar também por quê? porque essa esquizofrenia evangélica aleijou os crentes eles não conseguem ver setenta e três anos Cristin margem olha lidar com pessoas olha quanto leão João couto Ana Paula canta gente mas você pergunta o evangélico o nome da rainha eles não sabem pergunta o evangélico a idade eles não sabem porque estão enfiados dentro da igreja você vê você vê a esquizofrenia tirou a capacidade desse povo ter uma vida sociável não tem olha vocês tem olhos iluminados louvado seja o criador pela vida de vocês não deixem de ver esses dois vídeos você que não viu ainda tá um eu coloquei hoje dessa senhora ela diz que é vaso xecovas ela diz que é decantas ela diz que é labacherig deixe de ver o texto o tema é sexo na visão do religioso evangélico e o outro é todos os vídeos curtos de um minuto cada um outro tem um minuto e setenta outro minuto e noventa só pra você ver a loucura lá lá da sarabia lá das sarabias é que se imagem também também tá na língua dos tá na língua dos mistérios lava sunga na bacia só pra vocês verem meus irmãos a insanidade tem algum vídeo sobre sobre dízimo é o nosso carro forte bota aí no meu canal dízimo você foi enganado meu irmão só pra vocês verem a insanidade desse povo que está aí no sistema religioso triste lamentável perdido e muitas pessoas que é isso aí abel amaral membro do canal recebo o abraço do teu irmão geral do morais estamos juntão estamos ligadaço estamos ligadaço membros do canal aparece o nome em destaque glória a Deus só pra vocês verem a insanidade dessa turma bem aja pelas vossas vidas pelo vosso amor deixe repetir o nome de novo dos irmãos que estão conosco aí escreve aí pra mim porque é querer demais que o GG entenda aí tá bom ó Maria José Oliveira quem João a Sônia Oliveira óleo Zeni Costa Davi aqui alô Davi José Domingos Fábio Guimarães ó Davi não vi você lá não Domingo não Tânia quem é Dias Adair estamos juntos Sônia Oliveira Aldinete Jovenson Neuza de Carapicuíba Edson Cardoso quem mais quem mais quem mais Salvador Joana Daca alô Salvador Ui Heraldo Leão Pregador estamos juntos Claudiane quem mais quem mais quem mais quem mais Nilda Valenton é membro do canal sou da tua terra que maravilha eu Ana Gabriela Toledo de Paraná o carro deu ruim deu ruim hoje deu ruim o carro deu ruim meu irmão carro quebrou hoje na pista foi triste Fábio Gomes Amadeu meu parceiro Samba de Salvador Luciano Elvinha ah Elvinha eu já sei Liene parceira viu aí Zé Vilma Carvalho quem mais quem mais quem mais quem mais Emerson Ribeiro claro Emerson qual é Emerson Alceu Exéreo Pô Andres estamos juntos estamos no mesmo festa Joelma Arnaud 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 tu é o house cara você sem comentário Arnaud Marlene Madeira de Minas Gerais Sandra Santana Joel 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 Mandrade olha eu vou terminando por aqui tá é muita emoção é só gente boa Tales David Ceará um abraço macho um abraço macho Dalva Abel Amaral Lins Queiroz Geraldo de Pernambuco meu xará Geraldo Jesus Will Come Back Jesus bota de novo panguinho aí não é isso aí eu vou gravar pra mandar isso aí meu irmão Jesus Will Come Back o Edson de Pernambuco Renato Silva aqui do interior de São Paulo juntão com os irmãos olha amanhã 5h20 sextou meu irmão só se faltar luz mas amanhã 5h20 sextou Helio Herculano amanhã 5h20 estamos juntinho Itagi Bahia Evaldo 5h20 eu aguardo vocês